Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos, com o tema Equação Segundo Grau. Aqui é o professor Luiz Miranda para ajudá-los nesta série de vídeos. Questão número 2. Banca Fawel, Prefeitura de Rio Azul, no Paraná, cargo de assistente administrativo no ano de 2021. A equação x² mais 9x mais 14 igual a zero tem duas raízes reais. Qual é o valor da soma dessas duas raízes? Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positivo em que o examinador quer saber a resposta correta. Vamos, então, ao resumo do método Pochin-Low. Professor, que raio de método Pochin-Low é esse? Veja no vídeo do canal, onde nós demonstramos de forma muito detalhada como que funciona esse método que é relativamente recente para a solução de equações de segundo grau. O resumo do método está aqui nesse slide. Primeiro, ajustar a equação de segundo grau para o seguinte formato, x² menos xx mais p igual a zero, onde menos x será a soma das raízes e p será o seu produto. E encontrar as raízes em função da soma e do produto das raízes. Veja que interessante. Bom, se nós fizermos o seguinte, olharmos que no caso da questão temos x² mais 9x mais 14 igual a zero e compararmos com a equação ajustada do método Pochin-Low, x² menos xx mais p igual a zero, nós temos o quê? Nós temos aqui, menos x é igual a 9. Menos x é igual a 9, portanto, x é igual a menos 9. Sendo que essa é a soma das raízes. E o que o nosso examinador está perguntando? Qual o valor da soma dessas raízes? Tranquilo, né? Dá a barriga letra c, menos 9. Viram como o método Pochin-Low ajuda? Vejam a rapidez que nós resolvemos a questão. 10 segundos. Beleza? Espero que você tenha acertado. Em caso de dúvidas, ficamos à disposição. Deixando aqui um grande abraço e esperando vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!